Eu me considero uma pessoa bastante planejadora. Toda manhã eu gosto de escrever numa lixinha as coisas que eu quero fazer durante o dia. E pra mim é muito gratificante poder chegar de noite e dar um check em cada uma das coisas que eu consegui fazer. E tem vezes que eu me frustro quando os meus planos não dão certo assim como eu esperava. E eu fico pensando que se eu como criador eu gosto de fazer os meus planos, imagina o criador do planejamento, Deus. Ele sempre teve um plano perfeito tanto pra você como pra mim e principalmente para o povo de Israel, o seu povo escolhido. E no momento em que o povo de Israel começa a andar por outros caminhos que não foram aqueles que Deus já tinha estabelecido para eles, as coisas começam a estar errado. E esse mesmo Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, nos estende uma segunda aliança, a nova aliança. E a mesma que nos estende até os nossos dias, para mim e para você.